É bagaceira, é bagaceira Ela gosta da balada, ela gosta da zoeira É bagaceira, é bagaceira Ela gosta da balada, ela gosta da zoeira Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de whisky, redbull Chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de whisky, redbull Chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum É na pisada, é na pisada, vamos dançar Elução dos Teclados É pacaceira, é pacaceira, ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira É pacaceira, é pacaceira, ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira É pacaceira, é pacaceira, ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira É pacaceira, é pacaceira, ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de uísque e redbull Eu chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de uísque e redbull Eu chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, assim vai, gatinho, vai Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Chama! Isso é o som dos teclados ao vivo, hein? Vamos dançar, vamos curtir Seu amor chegou, seu amor chegou To vindo de mal e cuya, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou To vindo de mal e cuya, bora comemorar Como morreu pra nós, eu sou simpatia O eu sou brasileiro, vamos lá A cerveja é bem gelada, o uísque de sobremesa Revivo peda de coco, o garçom já foi na mesa O rei da madrugada, olha eu aí Pelo amor, parece o copo, parece divertir A cerveja é bem gelada, o uísque de sobremesa Revivo peda de coco, meu amigo, foi na mesa O rei da madrugada, olha eu aí Porta o maluco, aperta, seu amor chegou aqui Bora, bora galerinha, vai! Seu amor chegou, seu amor chegou Tô vindo e malicuia, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou Tô vindo e malicuia, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou O rei da madrugada, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou Seu amor chegou, bebê! Tá moral pra mim, simpatia Isso é sim por alguém Que diga e diga, tá querido Mais um sorrinho, só comer, vai! A cerveja é bem gelada, o uísque de sobremesa Revivo peda de coco, o garçom já foi na mesa O rei da madrugada, olha eu aí Pelo amor pra nosso copo, parece divertir A cerveja é bem gelada, o uísque de sobremesa Revivo peda de coco, meu amigo, foi na mesa O rei da madrugada, olha eu aí Porta mala pra perto, seu amor chegou aqui Joga pra cima, que eu quero ver assim, vai! Seu amor chegou, seu amor chegou Tô vindo e malicuia, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou Tô vindo e malicuia, bora comemorar Seu amor chegou, seu amor chegou Alôgação! Bota mais um, vai! Seu amor chegou, seu amor chegou Tô vindo em Malicuia, bora comemorar O seu amor chegou, o seu amor chegou Vocês! O seu amor chegou, o seu amor chegou Alves, Alves! Oi, mulher, bonitona Que diga, 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 diga Isso é a Centro de Mora 2020, momento 2021, bebê Alô, Zanfaredão! O Cibara de Boy, é Boy Produções Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró do dado nela E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Ela no peitinho dela, eu ralava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró do dado nela E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Rela no peitinho dela, eu ralava gostoso Assim, gatinha, vai Eu convidei a mulherada pra quem O rela, rela, bucha Cara gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira, grudado nela E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró E a vizinha começou a chegar E disse, meu amigo, esse forró Vamos embora dançar Chama Alô, primo, cê, dois Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Rela no peitinho dela Alava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, 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 bucha Rela no peitinho dela Alava gostoso na cumada, gabriela Passava a noite inteira no forró do dado nela Eu sou um dos pecados Bora, bora Olha o caminhão de som chegando Dando moral pra nós Genival Dale cintura Tô pegando ela É na garagem do meu pai Tô fazendo amor É na garagem do meu pai O buchinho tá crescendo Do jeito que as coisas vai O menino vai nascer É na garagem do meu pai Tô pegando ela É na garagem do meu pai Tô fazendo amor É na garagem do papai A barriga tá crescendo Do jeito que as coisas vai O menino vai nascer É na garagem do papai A minha namorada não gosta da minha mãe Minha mãe não gosta dela nem deixa que eu vá atrás E quando é a noite que os velhos estão dormindo A gente se namora é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O umbigo tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do papai A barriga tá crescendo do jeito que as coisas vai Esse menino vai nascer é na garagem do meu pai Capricha, sofoneiro, devisando na guitarra Bora, bora, dão moral é pra nós Estúdio Rodex Na iluminação Reis Reginaldo Produções, abre o paledão Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O umbigo tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do meu pai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do papai A barriga tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai A minha namorada não gosta da minha mãe Minha mãe não gosta dela nem deixa que eu vá atrás E quando é a noite que os velhos não tão dormindo A gente se namora é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O umbigo tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do papai A barriga tá crescendo do jeito que as coisas vai Esse menino vai nascer é na garagem do meu pai Alô galera da Bahia Dá bola pra nós, abre o som do paredão, bota a cintura Olha que tá pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O umbigo tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do meu pai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do papai A barriga tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai A minha namorada não gosta da minha mãe Minha mãe não gosta dela nem deixa que eu vá atrás E quando é a noite que os velhos não tão dormindo A gente se namora é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O umbigo tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do papai A barriga tá crescendo do jeito que as coisas vai Bacurau vai nascer é na garagem do papai Gostou? Bora, saponeiro, dá moral, dá moral Manda mais um aí pra nós Bota a porra pra subir que o povo gosta Ó o chica lá Boa noite, gente Sejam bem-vindos ao mundo mágico do forró Assim ó Eu sou um dos teclados A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque só do bom Cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vambora vai A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque só do bom Cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vambora vai Vamos dançar forró A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vem assim vai A vista que eu tô chegando A vista que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vamos dançar forró É assim que você tá ouvindo Se mora então Alô, se você não vier me buscar agora Pra gente conversar O meu final vai ser na porta desse bar Tá tomando todas pra tentar te esquecer Estou sentada aqui na mesa desse botiquim Com esse copo me agarrei e vou ficar aqui Até te esquecer Eu já não sei o que eu faço pra você voltar Por isso mesmo que uma decisão eu vou ter que tomar Atende o telefone que eu vou te ligar Só pra te falar Pra te esquecer Vou fazer lavagem cerebral da mente Não dá mais pra aceitar Assim eu vou ficar doente Se você não voltar Eu não vou suportar E o meu final vai ser na porta de um bar O nome dela é Lindomar Que vem divulgando tudo Bora, bora, bora Bora, segurei Estou sentada aqui na mesa desse botiquim Com esse copo me agarrei e vou ficar aqui Até te esquecer Eu já não sei o que eu faço pra você voltar Por isso mesmo que uma decisão eu vou ter que tomar Atende o telefone que eu vou te ligar Só pra te falar Pra te esquecer Vou fazer lavagem cerebral da mente Não dá mais pra aceitar Assim eu vou ficar doente Se você não voltar Eu não vou suportar E o meu final vai ser na porta de um bar Pra te esquecer Vou fazer lavagem cerebral da mente Não dá mais pra aceitar Assim eu vou ficar doente Se você não voltar Eu não vou suportar E o meu final vai ser na porta de um bar Alô, Wilson, brasileiro, calibre, o copo aí pra nós E toro e pinga O nome dele é Reginaldo Produções Eu chamo pra cantar comigo Ela, Lidy Rios, a imperadora Canta, Lidy Rios Deixa comigo, Elson dos Teclados Foi mal negoar você Eu te peço, perdoa-me Você não vai, não vai Me deixar, você não vai Você fez tudo errado E me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões Várias aflições Só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro O jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida, bandida Vai! Não sai, não sai Não sai, hoje eu não vou Você tá na minha cabeça, não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você tá na minha cabeça, não sai Pois não, pois não, pois não, pois não Me deixar, você não vai Você fez tudo errado e me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões, várias aflições Só sendo muito forte para suportar Agora estou em outro, o jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Eu te amo, me perdoa, por favor Eu te amo, me perdoa, por favor Eu te amo, me perdoa, por favor Uh, 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 uh Já como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Abre! Ao vivo, ao vivo Deu moral com esse sucesso Fados, Teclaro e Valdir Moreira Ela vai, eu vou Fim de semana, Patricinha endoidou Ela vai, eu vou A Patricinha doida pra fazer amor Ela vai, eu vou Fim de semana, Patricinha endoidou Ela vai, eu vou Aonde tem cachaça, porró e mulher, eu tô Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de calo Mas fim de semana vai e todo mundo vai Chegou, papai! Dando moral pra nós, essa galera do Piauí Ela vai, eu vou Fim de semana, Patricinha endoidou Ela vai, eu vou A Patricinha doida pra fazer amor Ela vai, eu vou Fim de semana, Patricinha endoidou Ela vai, eu vou Aonde tem cachaça, porró e mulher, eu tô Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Fizeram gostoso Meus amigos cantores Teclarista de todo o Brasil Quer fazer sucesso? Procura, cobra, estuda e produções Bora, bora! Bora, bora, percussão Linguição, prepara, prepara E vai, só a bateria vai! Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Quem diz que não dançava o porró dentro da favela? Olha lá! Veja como está ela revelando até o jão Ela me falou que é filhinha de papai Mas fim de semana vai e todo mundo vai Joga, negão! Cintura de bola, papai! 2020, voto em 2021 Alô, rimense deles! Coriguinha do porró! Você é estourado, hein? E o abraço dos teclados Assim, ó! Vem quando chegou no porró A mulherada fica louca Louca pra dançar Chega e enche o copo Até derramar Enquanto vai ficando tarde A mulherada toda some Some pra beijar E dessa brincadeira Só não topa ou não topa Eu também quero entrar E nesse palo que eu vou E nesse palo que eu vou Vem bem com meus amigos Dançar com meu amor E nesse palo que eu vou E nesse palo que eu vou Vem bem com meus amigos Dançar com meu amor E nesse palo que eu vou Ascate, vai! Vem bem com meus amigos Dançar com meu amor E nesse palo que eu vou E nesse palo que eu vou Vem bem com meus amigos E quando eu chego no porró, a mulherada fica louca Tuca pra dançar, chega e enche o copo Até derrama e quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar, e nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero entrar nesse bala que eu vou, nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor E nesse bala que eu vou, nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor E nesse bala que eu vou, nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, dançar, chama E quando eu chego no porró, a mulherada fica louca Louca pra dançar, chega e enche o copo Até derrama e quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar, e aí? Só não topa ou não topa, eu também quero entrar E nesse bala que eu vou, nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor E nesse bala que eu vou, nesse bala que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor Uh, chama Vamos dançar, Meira Alantiel E dando moral pra nós, Raimundo Campeiro Da gravadoração tropical do Brasil Dá moral, vai! Olha, chegou o fim de semana, começo o desmonteiro É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arte bancada E no som da caminhonete, fizeram na vaquejada Chegou o fim de semana, começo o desmonteiro É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arte bancada E no som da caminhonete, fizeram na vaquejada Vamos nós! O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Bora, bora, lindo Marqueiro, Brasília Dá moral pra nós aí, doidão Moro, rodrina ali na minha, diretamente de Guarulhos Vamos nós! Olha, chegou o fim de semana, começo o desmonteiro É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arte bancada E no som da caminhonete, fizeram na vaquejada Chegou o fim de semana, começo o desmonteiro É vaqueiro, cavalo e gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arte bancada E no som da caminhonete, fizeram na vaquejada O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr O catupimão da bobe, vaqueiro que eu quero ver A poeira subir, meu cavalo correr Alô, Pedro, Vitorinho, diretamente de Arara, São Paulo E no som da caminhonete, fizeram na vaquejada E o chão cedes, o moral de Wibaí Vamos dançar porra Facilão Chama Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você, quero pra todo mundo saber Que você é a minha paixão, a dona do meu coração Vamos namorar, vamos namorar E quando você passa para a praça e me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça e me deixa loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando, imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade, o que eu penso que tô vivendo O momento você é minha e eu sou seu Vem amor, sinta nessa mesa Quando todo mundo olhar me abraça e me beija Bem gostoso, me faz delirar E tá calor, pede uma cerveja Pede pro dono do bar uma moda sertaneja Que hoje eu tô a fim de namorar Dança Vamos dançar, porró Alô Normando, alô Cleide Em Caraguatatuba, São Paulo, outro abraço Um com divulgações Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é a minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando, imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade, o que eu penso que tô vivendo o momento Esse é a minha e eu sou seu Ai Vem amor, me sinto nessa mesa Quando todo mundo olha, me abraça e me beija Bem gostoso, me faz delirar E tá calor, pede uma cerveja Pede pro dono do bar uma moda sertaneja Que hoje eu tô a fim de namorar Ê, porrozão É o seu dos teclados ao vivo Um abraço, coriguinha do forró É o Ardolene, você é estouro, hein E essa galera massa, dando moral Com cintura de mola Dá moral, me torçou Para beber, curtir dançar O sotoneiro dá O guitareiro também dá A bailarina dá E a cantora também dá O Reginaldo é o tanto que enjoou Beijinho no umbiguinho Pode me pedir que eu dou Dá a bochechinha, a boquinha pra eu beijar Tiro o sutiã e dá pitinho pra eu arrumar E nesse umbiguinho quero fazer caponé Tô quase descobrindo o segredo dessa mulher Vem minha menina que eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Ô menina linda, eu quero te namorar Dá, dá, dá a boquinha pra eu beijar Vem minha gostosa que eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Minha menina, eu quero te namorar Dá, dá, dá Dá moral pra mim, sofoneiro Joga o som e joga o swing Ô, tô em volta, vem de guerra A louca no gringo, o pardo do pé Aumenta o som, meu gão Dá uma rodadinha e faz carinha de sapada Empina a mundinha, sabe que é combinada É mulher brasileira do jeito que o homem quer Eu tô passando a mão no segredo dessa mulher É uma rodadinha e faz carinha de sapada Empina essa mundinha, sabe que é combinada É mulher brasileira do jeito que o homem quer Quase descobrindo o segredo dessa mulher Ô menina linda, eu quero te namorar Dá, dá, dá a boquinha pra eu beijar Vem, minha gostosa, que eu quero te namorar Dá, dá, dá Vocês! Tecla de estrada, o sofoneiro também dá A cantora da bailarina também dá O calo gril, o teu tanto que enjoou Beijinho de selinho, esse menino é um perigo Ô menina linda, eu quero te namorar Vocês, vai! Ô menina linda, eu quero te namorar Dá, 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 dá a boquinha pra eu beijar Alô, junho pirado Você é estouro, hein? Alô, Aécio, Jéssica Alex, Itamar Alô, Tim Dona Ana, Guilabraz Vamos dançar forró Ei menina, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Oh, paixão Vamos dançar forró Eu sou um dos teclados Vamos dançar Ei menina, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Opa, paixão Celso dos teclados ao vivo, hein Alô, Anderson, som, estruturas Novo Horizonte, Bahia Aquele abraço Segura, Clei Alô, ti Deixer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir A galera vai curtir Sente, sente, sente no cavalo do papai Sente, sente, sente o cavalinho do meu pai Sente, sente, sente no cavalo do papai Sente, sente, sente o cavalinho gostoso Sente no cavalinho do papai Delícia Meu patrão Dina da série Vem cada moral pra nós Meu amigo Juru Mundo a mal, ocultor de fronteiro do Brasil Ronaldo Jardim das Fontes Abri Abri Depois de um tempo que eu morei lá na cidade grande Hoje eu cheguei formado aqui no império Eu abstei uma morena, tenho água na boca Chamei na volta, fiquei doido hoje o bicho vai pegar A bicha é fruta e não importa, é dessas mesmo que eu gosto Disse que só quer vaqueira e não quer parte com meu topo Olha a vaqueira arretada, o cavalo já to selado Sou um vaqueiro estudado e gotinhas e não sentado Senta, senta, senta no cavalo do papai Senta, senta, senta o cavalinho do meu pai Senta, senta, senta no cavalo do papai Senta, senta, senta o cavalinho eu quero mais Agora senta, senta, senta no cavalo gostado Senta, senta, senta no cavalo do meu pai Senta, senta, senta no cavalo do papai Senta, senta, senta a guitarrinha eu quero mais Abre! Chega aí papai! Cintura de Mola 2020, modelo 2021 Depois do tempo que eu morei lá na cidade grande Hoje eu cheguei formado aqui no interior Eu avistei uma morena, deu água na boca Chamei na volta, fiquei doido, hoje o bicho vai pegar A bicha é bruta e não importa dessas mesmo que eu gosto Disse que só quer vaqueiro e não quer páscoa Olha a vaqueira arretada, o cavalo já tá selado Sou um vaqueiro explotado e bote isso na sentada Senta, senta, sente no cavalo do papai Senta, senta, senta o cavalinho do meu pai Já volta a cena, viu? Gostava! Brum, riquita, quindiguito Brum, riquita, quindiguito Brum, riquita, quindiguito Sucesso! E essa é a nossa Puri! Ega! Vai a vaqueira arretado, o cavalo já tá selado Sem um vaqueiro escutado e batizinho não sentado Sente, sente, sente no cavalo do papai Sente, sente, sente o cavalinho do meu pai Sente, sente, sente no cavalo do papai Senta, senta, senta o cavalinho do meu pai Sente, sente, sente no cavalo do papai Sente, sente, sente o cavalinho do meu pai Joga, negão! Sinto erros bem! Cabelo, produção e vamos nós! Vai assim, ó Rica e mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual, mas você não tem Eu vou me apresentar pra ela Assim, ó E vou chamá-la de meu bem Chama! Uou, 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 uou Uou, uou, uou Segura, vaqueiro! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Mas eu canto nas vaquejadas Onde ela tá também Foi o dom que Deus me deu Foi cantar pra você, meu bem Mas ela mudou do cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Segura, vaqueiro! Uou, uou, uou E seu sonho dos teclados ao vivo, hein? Segura, morango! Eu sou um dos teclados Que mulher maravilhosa, ela é lida demais Seu jetinho é princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Chama! Mas eu canto nas vaquejadas, onde ela tá também Foi um dom que Deus me deu, vou cantar pra você meu bem Mas ela mudou no cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Chama! O nome dele é R.M.C.D.S. Chama! J.R.S. S.O.M. A luz vazia, aquele abraço, hein? Vamos dançar! Alô, garçom! Calibre o copo aí naquela esquenta que vem direto na canela, vai! Cachaça, pique, ser quente, fizeram tem que ser bom O ruído é diferente, eu se preparo, aumenta o som Mulherada fica doida com o vaqueiro capa louca Derrubou banho na pacha, merece um beijo na boca Cheguei na vaquejada com meu cavalo Lasano e trago no litro de pinga Caí e bebo no chão Cana na canela, cana na canela A vaqueira tá trilouca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Eu disse cana, 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 cana Cana na canela, vaqueira tá trilouca chamando pinga na guela É cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Cachaça tem que ser quente, piseiro tem que ser bom O ruído é diferente, se prepara bem pro sol Mulherada fica doida com o vagueiro capa louca Derrubou banho na faixa, mereceu um beijo na boca Cheguei na vaquejada com meu cavalo Lasano e trago no litro de pinga Caí e bebo no chão Cana na canela, cana na canela A vaqueira tá trilouca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Eu disse cana, 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 cana Cana na canela, vaqueira tá trilouca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão e solta o piseiro pra ela Calibrou, calibrou Para a manajuda do portilhão Tô em moto, tá tomando todas Eu gosto é disso 22 moleques, sente a la paz E eu vou caminhando, sem olhar pra trás E Deus vai me guiando, luta sempre, desde que jamais Sempre há barreiras no caminho Mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança, foi sua fé em primeiro lugar Seja persistente, prosseguir e não deixar parar Nosso sonho é um sonho O segredo é não desistir E aí E aí E aí